Música Oi meus amores, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês do que vocês podem estar fazendo nas férias, tá? Então são algumas dicas que eu faço nas minhas férias, eu tenho certeza que vocês também fazem ou querem fazer, precisa fazer, tá? Então se você quer ver o que eu faço nas minhas férias, continua assistindo o vídeo. Bom gente, a primeira coisa, antes de mais nada, a primeira coisa é dormir até um pouco mais tarde. Quem estuda e quem trabalha sabe o quanto é cansativo acordar cedo e dormir tarde. Então nessas férias, durma até um pouquinho mais tarde. Mas não se esqueça de não dormir tanto pra não perder as férias, ok? A próxima coisa é, brinque com seu animalzinho de estimação. Na correria do dia a dia, a gente sempre deixa de lado os nossos animais. Então a minha dica é, brinque com eles. Se vocês tiverem um animal, como no meu caso, ele se sente muito sozinho no dia a dia. Então reserve uma horinha do seu tempo, do seu dia aí e brinque com ele. Eu tenho certeza que ele sente muito sua falta e vai adorar o tempo que vocês passarem juntos. A próxima dica é, coloque as suas séries favoritas em dia. Gente, eu sou muito viciada em série, muito, vocês não tem noção. E na correria do dia a dia, não tem tempo pra ficar vendo as séries. Então nessas férias, tire um momento aí do seu dia aí, tire algumas horas pra colocarem as séries em dia. Porque é muito gostoso, gente, fazer uma maratona de séries. É muito bom, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Próxima dica é, assista mais vídeos no YouTube. Assista de várias pessoas, conheça outras pessoas. É muito bom, gente, conhecer canais novos, pessoas novas. Não fique só naquele mesmo canal que você assiste todos os dias. Mude de canal, mude de pessoas. É muito bom conhecer pessoas novas e saber que tem muita pessoa boa aí, muita gente com conteúdo muito bom aí no YouTube. Próxima dica, escute música. Gente, é muito bom escutar música. Se eu estou fazendo qualquer coisa aqui em casa, eu estou escutando música. Então, conheça músicas novas ou escute aquelas músicas que há muito tempo você não escuta. Então, é muito bom. Então, reserve um tempinho aí e curta aí as músicas novas. É muito bom pegar e dar uma louca assim de vez em quando e relaxar um pouquinho. Próxima dica é, assista filmes. Gente, é muito bom assistir filmes. Pega aqueles filmes que você estava querendo há muito tempo, que você estava lá no cinema, não deu tempo de ir porque você estava trabalhando. Então, reserve aí um tempinho do seu dia. Eu sei que o dia tem 24 horas e às vezes não dá pra gente fazer tudo. Mas você pegar alguns dias aí do seu mês de férias pra assistir aqueles filmes, colocar eles em dia. É muito bom. Próxima dica é, leia livros. Gente, a leitura é fundamental. Então, não é só porque você está de férias que você não vai ler, ok? Então, pegue aqueles livros que estão lá na sua prateleira e leia. Leia. Se você não tem nenhum livro novo, leia o que você já leu. Mas, leia livros, tá bom? Livro é uma coisa que você nunca vai perder. Então, aproveite as suas férias e leia. Coloque as suas leituras em dia e seja muito feliz. Próxima dica é, passe um tempo com os seus amigos. Sabe aquele amigo que você não vê há muito tempo, por causa que você não tem tempo mesmo, a correria do seu dia a dia? Aquele amigo da escola que faz tempo que você não vê? Então, passe um tempo com ele e se divirta bastante, dá risada, fofoque bastante e passe um tempo com ele. Eu tenho certeza que os seus amigos agradecem. Outra dica muito importante é, passe um tempo com a sua família. Gente, a família é tudo. Então, passe um momento com ela. Coloque aquele filme que você queria assistir há muito tempo na TV e sente lá com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com quem moram com você. E passe um tempo com eles, se divirtam, dão risada, porque família é a coisa mais importante que a gente tem na vida. Então, não abandone. Então, aproveite as férias e curta a sua família. Outra dica também, reserve um tempo pra você cuidar da sua pele, tá? Pegue um dia da semana aí e dá um trato na pele, dá um trato no cabelo. Tenho certeza que a sua pele vai agradecer muito. E nessas férias, o importante é se cuidar, né? Então, não deixe a hidratação de lado. Então, é isso daí. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveitem as suas férias e faça tudo o que você queria fazer, tudo o que já estava acumulado. Então, pegue aí os seus dias de férias aí e aproveite e faça muitas, muitas coisas, tá? Tire também um dia do seu... uma hora aí do seu dia e faça exercícios físicos. Se você quiser também, pode fazer um cursinho, assim, aleatório. Escolhe um cursinho aí que você tem e aprenda, tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de clicar no gostei. Se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Ative as notificações aqui embaixo, tá bom? Minhas redes sociais eu vou deixar no box de informações. Então é isso, meus amores. Um beijo e até amanhã.